Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um assunto que está dando o que falar. A convocação da atriz e humorista Tata Berneck para prestar depoimento na CPI das criptomoedas. O advogado da Tata se pronunciou sobre o caso que envolve a Atlas Quantum, empresa envolvida em um golpe financeiro que afetou mais de 200 mil pessoas. Vamos mergulhar nesse tema polêmico e entender os detalhes dessa investigação. Vamos lá! O advogado de Tata Berneck manifestou perplexidade diante da convocação da humorista para depor na CPI das criptomoedas. De acordo com Ricardo Brazterman, a atriz atuou unicamente como garota propaganda da empresa Atlas Quantum, envolvida em um golpe financeiro que prejudicou mais de 200 mil pessoas. Além de Tata, outros famosos como Cauã Reimond também serão chamados a prestar depoimento no caso. A defesa enfatiza que a participação da artista foi estritamente publicitária e não possui qualquer envolvimento nos fatos sob investigação. A CPI das criptomoedas está movimentando o cenário político e midiático do país. Recentemente a atriz Tata Berneck foi convocada para depor na comissão, juntamente com o ator Cauã Reimond, por suposta relação com a empresa Atlas Quantum. Essa empresa trabalha com criptomoedas e foi alvo de investigações após aplicar um golpe financeiro que afetou mais de 200 mil pessoas no Brasil e no exterior. A CPI, instalada pela Câmara dos Deputados, tem o objetivo de investigar pirâmides financeiras envolvendo criptomoedas. A proposta partiu do deputado Áureo Ribeiro, Solidariedade RJ, e conta com o apoio de outros 171 deputados, que buscam esclarecer as ações fraudulentas de 11 empresas que utilizaram moedas digitais em atividades ilegais. Diante da convocação, a defesa de Tata Berneck manifestou indignação, questionando como uma atriz poderia ter conhecimento das práticas ilegais da empresa. O advogado Ricardo Brashterman reforça que Tata não possui envolvimento com a Atlas Quantum, sendo apenas uma prestadora de serviço. Ele acredita que a convocação dos dois famosos tem o propósito de dar mais credibilidade à investigação. Além de Tata e Cauã, outros nomes de destaque, como o apresentador Marcelo Taz, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o presidente da CBF Edinaldo Rodrigues Gomes, também deverão ser chamados para depor na CPI. O desdobramento dessa investigação promete trazer ainda mais repercussões. Agradeço a todos que acompanharam este vídeo sobre a convocação de Tata Berneck na CPI das Criptomoedas. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações sobre assuntos relevantes como este. Deixe o seu comentário abaixo compartilhando a sua opinião sobre esse caso e se você concorda ou não com a convocação da atriz. Vamos gerar uma grande discussão sobre esse tema tão importante. Aproveite para compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, e vamos juntos engajar mais pessoas nessa conversa relevante. Obrigado por assistir, se inscrever e deixar o seu comentário. E não se esqueça de conferir também o vídeo das 7 mães de famosos que fazem sucesso nas redes sociais, que estará disponível no card final do vídeo. Tenho certeza de que você irá se surpreender com essas histórias. Nos vemos novamente aqui amanhã. Tchau!